Ah, um outro caso. Tem um grupo aí que eu acho que deve ser classificada como uma esquerda lavajatista, que no melhor estilo da política brasileira, estilo podre, se autodenomina como Assembleia do Povo. Isso aí não é Assembleia do Povo nada, isso aí são algumas organizações de esquerda, uma parte do PSOL, o PCB, o P, e uns grupos fantasmagóricos, que tem aí umas personalidades exóticas, umas personalidades de quinta categoria exóticas que tem aí. Esse grupo ensaiou, fez uma reunião, ensaiou de chamar um outro ato público, o que seria uma coisa totalmente criminosa. Isso aí é o que eu disse, que é ser pescador de águas turvas. Você aproveita a imbecilidade de quem marcou o ato, para criar uma situação onde você pode até ser beneficiado momentaneamente, mas que vai prejudicar o movimento, não tem que chamar um outro ato. O que nós temos que fazer é colocar a discussão da decisão sobre os atos. Se todo mundo começar a chamar ato, a frente única da esquerda se desfaz e o movimento se desfaz. É um erro isso daí. Esse pessoal que quer chamar o ato, que é uma esquerda lavajatista, é comandado pelo grupo do Glauber Braga, que é a ala mais ferozmente lavajatista do PSOL, que apoiou o Sérgio Moro, apoiou a prisão do Lula, apoiou o golpe e tudo. Esse pessoal, eles têm a mesma posição que os grupos de direita que participaram do golpe. Quer dizer que eles continuam na mesma coisa. Uns grupos de direita, aqueles grupos que vêm para a rua, não sei que grupos que são, falaram o seguinte, que eles não vão participar do Lula, do ato por causa do Lula. Uma pessoa declarou, eu fiz de tudo para colocar esse homem na cadeia, agora vou lá participar de um ato que quer ele como candidato, etc. Então, eles falaram, nós vamos, depois, a hora que passar a pandemia, isso mesmo, fique em casa, quando passar a pandemia, vocês vêm encher o nosso saco aqui. Por enquanto, fique em casa. Dá declaração na Folha de São Paulo, que gosta de tudo que é podridão. Mas fique em casa. Então, eu falo, quando passar a pandemia, quer dizer, isso é 2022, nós vamos chamar um ato que seria, nem Lula, nem Bolsonaro. Essa esquerda, da Assembleia do Povo, tem a mesma posição, nem Lula, nem Bolsonaro. O que é uma posição absurda. Mas, como eu disse, isso existe porque a organização do movimento não é sólida. E por sólida, eu quero dizer democrática, pública, clara, para todos. Que permita a participação de todos.